Aqui ó, minha mãe falou que se eu parasse de beber ela ia morrer de felicidade Ser me livre e matar minha mãe, pô É muita loucura uma noite só É bala, love, lança e cachaça Mente dos mano, chega da nó No serrão todo de lu para cara É muita infra, é muita infra Nós só caché, recadela, mastigado de balinha É muita infra, é muita infra Nós só caché, recadela, mastigado de balinha Coisou no posto de gasolina, depois foi pra dentro da conveniência Antes do baile paramos no Mac, pedimos dois cheddar que é referência Faltou camisinha, abrotei na farmácia Aproveitei, já tomei um engolpe, de cara com o banco 24 horas Na digital já saquei logo o toque Olêzinho aleatório, caixantinha do bordel Ceremonia do caralho, pra parar dentro do aterro Olêzinho aleatório, caixantinha do bordel Ceremonia do caralho, pra parar dentro do aterro Pintinho do PC, o moleque é liso Só agradeceu, o teste deu negativo Ô caralho eu não vou ter o filho Pode viver com a piranha no pelo Eu tá com o pinto, tá com o pinto Ô caralho eu não vou ter o filho Pode viver com a piranha no pelo Eu tá com o pinto, tá com o pinto, tá com o pinto Da camisa 10 ai pro bintinho no PC, porquê ele merece Esse tem meu respeito Puto das puta de carteira assinada em tudo Da lei pra nota placa